Eram seis e meia da noite quando o Alex das Neves, de 36 anos, esperava a mulher, funcionária desta banca de apostas, fechar o estabelecimento. Dois homens armados e com camisas no rosto se aproximaram e atiraram contra ele. O crime foi na avenida Leopoldino Canuto de Melo, em Caixa d'Água Olinda. Rodrigo era ex-presidiário, ele estava em liberdade há poucos meses e usava tornozeleira eletrônica de monitoramento. No local, vizinhos preferiram não comentar o crime.